Candidatos de seis países apresentaram suas propostas. México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e Brasil. Os candidatos disputam três vagas abertas para atuar entre 2018 e 2021. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA, criado em 1959 e que tem sede aqui em Washington. Ela tem sete membros independentes que não representam os seus países de origem e são eleitos pela Assembleia Geral da Organização. Além de secretária especial de Direitos Humanos desde 2016, Flávia Piovesan é professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Ela também dá aulas na Espanha e na Argentina e é procuradora do Estado de São Paulo desde 1991. Para ela, a candidatura mostra o comprometimento do Brasil com os direitos humanos. Minha candidatura é um indicador, como eu disse, do quanto o Brasil reputa essencial o engajamento e comprometimento com o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. A candidata também acredita que a Comissão pode trazer mudanças reais para garantir os direitos humanos dos brasileiros. Toda e qualquer pessoa esgotadas as vias internas, ou seja, se não há mais esperança na proteção dos direitos humanos no âmbito interno, pode encaminhar sua denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificará o Estado e a partir, a irrespeitada do contraditório ampla defesa, buscará salvaguardar os direitos das vítimas.